Eu não sei Eu não sei por que peleas assim Basta de hacernos daño Que se nos van os anos Imposible que te largues assim Quédate aqui outro rato Vamos mojar os labios E uma vez que nos queremos Que o nosso coração Não goste de estar a sol Que nos mate o sentimento E nos sobran as razões Gatemos toda a munição Ganemos a batalha Que aunque dá tempo Vamos a echar o resto Pero cambiemos o escenario Que eu quero pelear contigo Como na vez Vamos a cambiar de casa Vamos um mês de rio Hablemos outro idioma Bésame aqui na calle Por ti cruzo a terra Lucho com mil veones Por ti hago lo que sea Nada con tiburones Vamos a hacernos una cena En uma noite de vela Con uma botella Del mejor vino Vamos abrirnos E derribar todos os muros Con um mesmo latido Vámonos ao cinema Leamos um livro Juntos de la mano Como dos locos Vamos de a pouco Vamos de a pouco Que no ve que nos queremos Que nuestro corazón No le guste estar a sola Que nos mate el sentimiento E nos sobran as razões Gatemos todas as municiones Ganemos a batalla Que aunque da tiempo Dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como na vez Vamos a cambiar de casa Vamos um mês de rio Hablemos outro idioma Bésame aqui na calle Por ti cruzo a terra Lucho com mil veones Portiago lo que seja Nado contigo Vamos a cambiar de casa Vamos um mês de rio Hablemos outro idioma Na calle Por ti cruzo a terra Lucho com mil veones Portiago lo que seja Nado contigo Lucho com mil veones Eu sou a tua, eu sou a tua, eu sou a tua Eu sou a tua, eu sou a tua A CIDADE NO BRASIL